Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tive a Papo. E tá tudo bem com você? Comeu bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a família? Tudo beleza? É isso. Vocês me fizeram muitas perguntas nos comentários, eu li todas elas. E esse vídeo é meio que um compilado das respostas de todas essas perguntas e os erros que vocês cometem e a ajuda que vocês pediram. E sabe uma coisa que eu nunca erro? É você comprar suas coins nos reis do coins. O link está na descrição. E vale lembrar que eu quero que vocês comentem aqui, porque o seu comentário ajuda muito a compartilhar o conhecimento. Esse é um canal onde a gente espalha o conhecimento e conversa sobre tíbia. O primeiro erro que muitas pessoas cometem, cara, é comprar char acima do level que eles já jogaram. Por exemplo, teve gente que jogou a vida inteira e o máximo de level que pegou foi 200. Só que isso lá na época do 8.6, 8.8. Então a pessoa não sabe como tá o Tive hoje em dia e como o jogo funciona nos dias de hoje. E aí decide comprar um char level 400, um level 500, um level 600 e vai ir pro templo pra caramba. Já aconteceu comigo de eu ir uma vez fazer um boss com um cara level 650 e ele falando, não, eu sei jogar, eu comprei o char, mas eu sei jogar. O cara foi pro templo feito bobo. Famoso mãozinha de draptor. Então, se você for comprar um char, cara, se você for comprar um char dentro do bazar, presta atenção no que você tá comprando. Não adianta você ter jogado a vida toda com um level 200 e comprar um level 500 que você vai pro templo pra caramba, porque você não tem experiência nessas hunts. As hunts de level 400, 500, 350 são hunts mais frenéticas. O jogo fica bem mais frenético. Você tá fazendo uma 4x ali, se você é druide, você tem que prestar atenção no macês, no cio, na sua vida. Tem que prestar atenção em muita coisa. Então muda muito o jogo em qualquer vocação pra esses levels. Então, se você for comprar um char agora pra voltar a jogar, compra um char um pouquinho acima só daquela média de level. Se você já foi 200, compra um 250, entendeu? Mas não compra algo exagerado, porque você não vai conseguir controlar o char. Você não vai saber pra que funcionam as coisas. Então, às vezes, vale a pena você pegar um level menor, com os skills bons, e você ir aprendendo a jogar de novo. Aprender a jogar faz parte do Tibia. O Tibia é um jogo de frequência, não é um jogo de rush. Com frequência, você pega o seu level mil fácil. Com rush, muitas vezes, você cansa no meio do caminho. Outra coisa que muitas pessoas erram é o posicionamento na hunt, o que cada vocação faz. Você falar o que cada vocação faz, acaba sendo um pouco uma regra que as pessoas não seguem muito. O Sorcery, dependendo da hunt, ele lura, ele vai, ele pega o bicho, tira o bicho do ED. Então, cada hunt meio que tem uma função engajada pra cada vocação. Mas a gente vai falar de uma forma grossa. O K-Night é quem deve comandar a hunt. O K-Night, ele vai na frente. O Druid tem que seguir o K-Night, mas nunca à frente do K-Night. Sempre um pouquinho atrás, mas seguindo sempre. Porque quando o K-Night fecha a box, ele vai precisar do seal. Então, o Druid vai ter que bater a bomba, dependendo da hunt, ou entrar no lugar protegido. Então, o Druid tem que ficar sempre um pouquinho atrás do K-Night. O Sorcery e o Palio, eu brinco, que eles andam um pouco juntos. E muitas vezes, também, o Palio, quando ele faz a função de blocker, que era a maioria das hunts, se você parar pra pensar, ele pega, por exemplo, prise ou menos três. Ele pega da direita, encontra no meio. Muitas vezes, ele também pega da esquerda, ou já junta tudo. Então, depende muito da hunt. Mas, basicamente, o Palio, a partir de um level, ele bloca junto com o K-Night e fecha duas boxes. E, dependendo da hunt, o Sorcery puxa também. Então, cada posicionamento depende daquilo que você está fazendo, na hunt que você está fazendo. O posicionamento no time é situacional. Ou seja, ele muda cada situação e cada hunt que você faz. E sabe uma coisa que nunca muda? O apoio de vocês, cara. Muito obrigado a todo mundo que se tornou membro do canal. São dois reais aí, dinheiro de uma bananinha. Você ajuda a gente a pagar as dívidas, que a gente está lá nas Amazon de Venore. Elas estão cobrando a gente as primas, viu? Está complicado. Um salve para o Lael Borba, para o Neptero, para o Andel Freitas, Luiz Carlos, Felipe Alexandre, Vitor Siqueira, Alan Messani, Gabriel Haneken, Rodrigo Cardoso e Edson Visoni, que se tornaram membros. Com dois reais, você ganha um salve. E participa também de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente tira dúvidas de tíbia, onde a gente conversa sobre tíbia. Um grupo unido, onde a gente fala sobre tíbia sempre. O link está na descrição. Uma coisa que muita gente conversa comigo é sobre equipamento. Qual é o equipamento melhor para hunt? Primeira coisa que você tem que fazer é para, olha, analisa. Tem que olhar o que você está caçando. O que você está caçando dá dano de quê? Físico? Dá dano de fogo? Dá dano de gelo? Dá dano de terra? O que você faz? Por exemplo, nas minhas lives eu mostrei para o pessoal que quando eu vou no Elfo de Fogo, eu fico com 52% de proteção a fogo. Imagina, cara, eu tomo 52% a menos de dano. Então, olha toda a segurança que eu tenho para poder fazer a hunt em paz. Eu vou tomar 50% menos do hit de fogo da criatura, que é o que ele mais dá. Então, você tem que analisar qual é o hit que a criatura mais dá. É físico? Proteção de físico? É fogo? Embuimento de proteção a fogo? Tanto na armadura quanto no livro? Tanto na armadura quanto no escudo? Qual que é o dano que a criatura mais dá? Você tem que analisar isso. Por que os tibianos fazem muitas hunts tortas? Porque eles não analisam o dano que estão levando. Analise o dano que você está levando. Se a criatura bate mais físico, protege de físico e por aí vai. É muito importante essa análise para você poder aumentar a experiência e também diminuir o eixo da hunt. Toda essa proteção vai te ajudar muito. Uma coisa que me perguntaram muito, cara, é o que cada vocação faz. Na verdade, não existe isso de uma vocação faz X, outra vocação faz Y. Hoje o tibianos está muito dinâmico. Então cada vocação pode fazer uma função diferente. Mas existem as funções já que são básicas. O K'night, por exemplo, ele tanca. O K'night é o saco de pancada na brincadeira. Mas ele também dá dano. Ele também faz as coisas. O paladino também hoje em dia, ele dá muito dano em área. Ele dá também um dano sagrado. Ele dá dano de runa. O paladino hoje eu chamo de pacote completo. O paladino, ele tanca, ele cura, ele faz tudo. O paladino, na minha opinião hoje, em questão de PvE, ele é o mais completinho, cara. Ele é o que está assim, ó, perfeitinho. O druid, ele cura. O druid, ele bate muito, cara. O druid, ele cura em área. O druid é uma profissão maravilhosa. Porque até no PvP, tá ligado? Ele é muito bom, ele é absurdo. E o sorcerer, hoje, apesar dele estar um pouquinho nerfado mais do que as outras vocações, pouquinho não, né? Muito nerfado do que as outras vocações. O sorcerer também é muito útil, cara. O sorcerer, ele lura. O sorcerer, ele corre atrás. O sorcerer, ele dá o visur, que é um dano de raio muito bom. O sorcerer também faz muita coisa, hoje, dentro do jogo. Mas a questão é que depende de cada hunt. O sorcerer também pode lurar. O sorcerer também pode jogar Magic Wall. Depende muito de cada hunt o que você vai fazer. Outra coisa que o pessoal faz muito de errado, cara, é não saber o combo de cada vocação. Treine o combo. Você já jogou com aquele Knight que foi feito assim, caraca, o cara é bruto mesmo. O cara não errou o combo. O cara deu dano pra caramba. Já jogou com aquele Druid que ele consegue lá bater, mas se o cara parece o Doutor Otto, jogando, o cara sabe fazer tudo. Então, mano, treine a sua vocação. Treine o seu combo. Quanto mais você treinar, é melhor pra você como jogador. Porque eu sei que muitas pessoas gostam de se jogar pra se divertir. Mas imagina só você se divertir melhorando o seu conhecimento sobre o jogo. Você se tornando um jogador mais completo. Então, tenha a visão de jogo. O que é a visão de jogo? Olha a hunt. Preste atenção no que você está fazendo. Entendeu? Tem que jogar uma Magic Wall ali? Tem que jogar uma Bomb. Joga uma Bomb para um amigo. Joga a Magic Wall. Você já viu que como as pequenas coisas fazem diferença dentro desse jogo? Muitas vezes um Knight que joga a Magic Wall todo mundo vai e elogia. Então, preste atenção no que você está fazendo. Tenha a visão do jogo. Até mesmo no Pelevo tenha a visão do que está acontecendo. Olha, para, analisa. Faça sempre isso dentro do tíbia. E a última coisa é conhecer a hunt e o boss que você está fazendo. Quantas vezes você já não foi fazer boss e perdeu o boss porque seu time era um bando de batata marrom? Não é verdade? Isso aconteceu com todo mundo. Preste atenção no boss que você está fazendo. Vê um vídeo no YouTube antes. Vê um tutorial. Vê na Wiki. Mas procure ver o que você vai fazer. Não entre numa hunt sem saber como ela funciona. Vai com calma. É a primeira vez naquela hunt. igual catacombes. É a primeira vez na catacombes. Vai com calma. Pede para o cara te ensinar. Uma vez eu fui na livraria de fogo e eu não sabia ir. Eu falei para a PT. Manos, eu não sei. Eu preciso que vocês me ensinem. Ter a humildade de pedir ensinamento não é humilhação. É você aprender o negócio para não poder atrapalhar a hunt. Então, eu sempre peço para o pessoal. Olha, eu não conheço o resp. Preciso que vocês me ensinem. Aí, a primeira volta vai mais devagar. A segunda volta já fica um pouquinho mais acelerada. Lá para a quarta volta a PT já está entrosada. Então, vai com calma na hunt. Conheça a hunt. Aprenda a hunt. É muito importante. Quando você for fazer os boss, cara, assiste um vídeo antes. Analisa. O que eu já perdi de boss dentro desse jogo porque a gente foi de base. Ou senão, não conseguiu fazer a tempo por causa de erros bobos de mecânica não está escrito na história do Tibia. E eu quero que vocês deixem que música é essa que agora que eu vou cantar. Vixe, que treta. Por causa de Bo Amina. É isso. Muito obrigado. Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo.